Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar um drop nacional na Goldady com o WordPress. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para essa aula, aqui na Goldady, nós vamos utilizar a plataforma do WordPress. Caso você não conheça, a plataforma do WordPress é uma plataforma de criação de site e que hoje em dia é uma das plataformas mais utilizadas da internet. Então, aqui fala que 43% da internet usa o WordPress e você pode criar várias coisas com a plataforma. Você pode criar site profissional, loja virtual, blog, fórum. Você consegue criar várias coisas utilizando o WordPress. Então, ele é fácil de usar, não tem muito segredo, basta você saber configurar e para isso você vai aprender aqui nesse vídeo, aqui nessa aula. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito. Então, você não vai utilizar nada mais pago para usar o WordPress e eu ensino você maneiras de usar ele totalmente grátis sem pagar mais nada de plugin ou tema. Então, se você ver esse vídeo, até o final você vai aprender sem gastar mais nada fora o seu plano de hospedagem. Então, como eu mencionei, você vai precisar ter um plano de hospedagem aqui na Goldady. Caso você já tenha um plano de hospedagem, você pode pular essa parte do vídeo. Se você já tem o WordPress instalado, você pode pular. Mas se você ainda nem contratou aqui na Goldady, você vai precisar de um plano. Para você conseguir um plano de hospedagem, aqui no site da Goldady.com, acima no menu tem opção sites e hospedagem. E ao clicar, vai mostrar várias opções. E já tem um botãozinho chamado hospedagem WordPress. Se você clicar, será aberta uma nova página. E aqui já vai ter os planos do Goldady, onde você consegue ter o WordPress. Então, aqui vai ter o plano basic, o deluxe, o ultimate. Qualquer plano desse já está ótimo para você começar com o WordPress. O que eu recomendo para você começar e não ter nenhum problema, é um plano chamado deluxe. Então, manage WordPress deluxe. Onde aqui nesse plano você vai começar o seu WordPress. Vai começar a ter acessos no WordPress e não vai ter nenhum problema. Então, eu recomendo você utilizar ele. Para não deixar o vídeo muito longo, eu não vou ensinar a parte de contratação de plano e configuração do domínio e instalação do WordPress. Porém, caso você não saiba como fazer e ainda não tem um plano, basta descer até a descrição, onde eu tenho um vídeo onde eu ensino você a contratar, configurar o domínio, configurar a hospedagem e instalar o WordPress. Então, basta descer na descrição e assistir o tutorial e depois voltar para cá. Então, eu vou levar em consideração que você agora já tem um WordPress instalado. E nós vamos continuar o nosso tutorial lá dentro do painel do WordPress. Então, já dentro do nosso painel do WordPress, o que nós vamos começar aqui é fazendo a instalação dos plugins e do tema. Então, primeiramente, vamos instalar no lado esquerdo, na barra lateral. Vai ter a opção de plugins. Nós vamos clicar. Será aberto a página de plugins. Se você instalou agora o WordPress, geralmente não vem nenhum plugin disponível, não está nem instalado. Então, nós vamos acima, clicar no botão adicionar plugin. E aqui, em adicionar plugin, vai abrir a biblioteca do WordPress. Então, aqui tem uma biblioteca com diversos plugins. E nós iremos no lado da esquerda, vamos em pesquisar plugins. E vamos começar instalando o plugin do Elementor. Então, vamos digitar a palavra Elementor. Então, do seu lado, você vai utilizar o Elementor. Então, eu digitei. Apareceu diversos plugins. O que nós vamos utilizar é o plugin chamado Elementor Website Builder. E nós vamos clicar no botão instalar agora. Basta clicar. Ele está fazendo a instalação, então vamos aguardar. E após o instalado, basta clicar no botão ativar. Prontinho. Com isso, agora já fez a instalação do Elementor. Tem algumas configurações para fazer no Elementor. Eu vou ignorar esse passo aqui. Então, eu vou no lado da direita, lá em cima. E vou clicar no x. E com isso, eu já fechei a instalação do Elementor. Ele já está instalado funcionando. Eram só algumas configurações que a gente não precisa fazer. Agora, vamos voltar novamente no lado da esquerda, em plugins. Vamos clicar em acima em adicionar plugin. E agora, no lado da direita, na barra de pesquisar, nós vamos usar a palavra WooCommerce. Que é esse, o grande plugin que nós vamos estar utilizando aqui. Que é o plugin que nós permite criar uma loja dentro do WordPress. Então, é esse plugin que nós vamos utilizar. Então, nós vamos no lado esquerdo. Vai aparecer o plugin do WooCommerce. E nós vamos clicar no botão instalar agora. E após instalar, basta clicar no botão ativar. Com isso, vai abrir a página chamada Welcome to Woo. E vamos clicar no botão agora escrito Setup My Store. Então, vamos lá configurar a minha loja. Vou clicar. Aqui, ele vai perguntar o que nós estamos fazendo. Ou o que melhor descreve a gente. Tem opção, estou apenas começando meus negócios. Já estou vendendo. Estou montando uma loja para um cliente. Eu vou selecionar a primeira opção. Clicar em Continuar. E agora, ele vai pedir um pouco mais de informação sobre a nossa loja. Você pode colocar o nome da sua loja. Então, você pode colocar o nome que desejar. Eu vou deixar o padrão site tutorial que eu uso aqui nos vídeos. Você pode colocar o nome que preferir. E aqui abaixo, fala que você não tem que se preocupar. Que isso pode ser alterado mais tarde. Então, você pode alterar o nome da sua loja depois tranquilamente. Abaixo, ele vai perguntar qual tipo de produto ou serviço que você vai vender na sua loja. E aí, você pode colocar o valor que quiser. Eu vou colocar aqui, de exemplo, eletrônicos e computadores. Mas, isso não vai afetar muito na sua loja. É apenas uma informação da configuração. Em seguida, ele vai perguntar onde a sua loja está localizada. Aqui, sim, é importante. E você pode estar na opção de Brasil. E vai ter os estados. E você vai escolher o estado onde você mora. Eu vou colocar aqui Santa Catarina. E do seu lado, você pode colocar São Paulo. Pode colocar a informação que desejar. E abaixo, clicar em Continuar. Na página seguinte, ele vai pedir para você instalar alguns plugins que ele recomenda. Então, por exemplo, o plugin do Jetpack. O plugin do Maypost. O plugin de campanhas do TikTok. O plugin do Pinterest. O plugin do Google. O que eu vou fazer é desmarcar todos. Eu não recomendo instalar nada junto com outro plugin. Recomendo que você, se quiser instalar qualquer outro plugin desse, faça. Depois, separadamente. Que a configuração fica melhor ainda. Então, depois de desmarcar tudo. Vamos clicar abaixo em Continuar. E agora, vamos aguardar enquanto ele está configurando. Agora, será então aberto a página do e-commerce. E essa é a página inicial. Ele já mostra algumas coisas para você fazer. Então, aqui ele fala para você adicionar produtos. Para você escolher um tema, definir os pagamentos, adicionar as taxas, adicionar o sistema de entrega. E também, a dica para obter mais vendas. E tem mais algumas outras recomendações que você pode fazer. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, definir os pagamentos. Então, agora a gente já tem o elemento. Que é o que nós vamos utilizar para criar a nossa página inicial. Já temos o e-commerce. Que é o que a gente utiliza para criar a nossa loja. E agora, nós vamos definir o sistema de pagamento. E depois, aí vamos para o tema e criar a nossa página inicial. E aqui, para esse vídeo, nós vamos utilizar o método de pagamento do Mercado Pago. Caso você prefira usar algum outro, como o PagSeguro, Pagar.me, ou qualquer gateway de pagamento, você pode utilizar. Basta ver algum tutorial e pular a parte do Mercado Pago. Então, aqui, o que nós vamos fazer é vir, então, no lado esquerdo, novamente, abaixo, lá na opção de plugins. E aqui, em plugins, vamos clicar no botão Adicionar Plugin. Será, então, aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. Agora, nós iremos, no lado da direita, na barra de Pesquisar Plugins. Nós vamos clicar. E aqui, nós iremos digitar Mercado Pago. Ao pesquisar, então, ele vai mostrar diversos plugins da biblioteca disponível. E no começo, ele já vai aparecer Mercado Pago para o Commerce. E você pode ver que ele é direto pelo próprio Mercado Pago. Então, esse plugin aqui, você vai clicar no botão Instalar agora. Basta clicar. Prontinho, o plugin já foi instalado. E você irá clicar no botão Ativar. Feito isso, agora, o plugin do Mercado Pago já foi ativo corretamente no seu WooCommerce, no seu WordPress. E agora, você precisa configurar ele. Para configurar, nós iremos, no lado esquerdo, no menu lateral. Vamos vir aqui na opção do WooCommerce. Então, você vai colocar o mouse em cima do WooCommerce. Vai aparecer um submenu na direita. E como último botão, vai estar escrito Mercado Pago. Nós iremos, então, clicar. Será, então, aberto na página de configuração do Mercado Pago. E aqui, nós vamos ter as quatro configurações que nós precisamos fazer no nosso WordPress. O primeiro é, Integre a loja com o Mercado Pago. Então, para você integrar, você vai clicar. E ao clicar, será aberto o campo para você preencher as credenciais de produção. Para você ter essas credenciais, basta acessar a conta do Mercado Pago. E já tem um botão de atalho escrito Consultar Credenciais. Então, basta clicar nesse botão. E ao clicar, ele já vai abrir a aba de credenciais. Então, aqui, já vai diretamente redirecionar para a página que a gente precisa. Senão, a gente vai ter que acessar o Mercado Pago e acessar diversas páginas. Aqui, já deixa tudo aberto certinho. E nessa página, então, vai ser a Credenciais. E aqui, vai ter a credencial de produção. Ou seja, o sistema para vender de verdade na sua loja. E o Credenciais de Teste. Isso aqui, você vai usar para conseguir fazer testes com o cartão de crédito, sem ele cobrar de verdade. Apenas para ver se o sistema está funcionando. Eu, no meu caso, vou vir na opção Credenciais de Produção. Nós iremos clicar. E ao clicar, ele vai mostrar, então, as informações da Public Key e do Access Token. São as duas informações que nós vamos utilizar. Então, aqui, você pode vir onde está escrito Public Key. Vai aparecer o código da chave pública, que é o código da nossa credencial. E, no lado direito, você pode ver que vai aparecer um botãozinho para copiar. Nós iremos clicar. Ele vai copiar. E podemos voltar para o WordPress. E aqui, no WordPress, então, vai ter Credenciais de Produção. E um campo escrito Public Key. Então, nós vamos aqui na Public Key e vamos colar. Após colar, agora, ele vai pedir abaixo o Access Token. Pudemos voltar no Mercado Pago. E, abaixo, vai ter, então, o Access Token. Ele está privado, porém, se você clicar no olhinho, ele vai mostrar. E você pode vir lá da direita e clicar no botão de copiar também. E ele vai copiar para o seu Ctrl-C. Então, vamos deixar assim. Voltamos para o WordPress e, no campo Access Token, nós vamos dar um Ctrl-V para colar o código de acesso. Então, agora, já foi a Public Key, o Access Token. No lado da direita, vai ter a opção de Credenciais de Test. Porém, você só vai botar as informações para testar, para valer aqui no Credenciais de Produção mesmo. E, após colocar esses dados, basta vir abaixo, na esquerda, e clicar em Salvar e Continuar. Após salvar, ele já dá um aviso acima que a sua loja saiu de modo teste para a produção, já que eu coloquei apenas as credenciais de produção. E as credenciais já foram atualizadas com sucesso. E, agora, na segunda opção, vai ter Personalize Seu Negócio. E, para personalizar, você vai colocar as informações sobre a sua loja. O primeiro de tudo é o nome da sua loja na fatura dos clientes. E, aqui, você vai colocar como será exibido quando um cliente comprar na sua loja. Você pode colocar o texto que quiser. Eu vou colocar apenas como loja tutorial, que é o identificador da minha loja. Em seguida, vamos ter Identificação em Atividades do Mercado Pago. É apenas um prefixo, que vai ser WC de WooCommerce traço. E vai aparecer o nome do pedido. Vamos deixar assim mesmo. E, abaixo, Categoria da Loja. Aqui, você pode clicar e colocar na categoria que mais se encaixe com o que você trabalha na sua loja. Eu vou deixar a opção como Order Categories. E, por fim, nós vamos, no lado da esquerda, abaixo, Salvar e Continuar. Em seguida, nós temos a opção de Configure os Meios de Pagamento. Eu vou deixar isso por enquanto. E vou pular direto para a opção 4. Teste sua loja antes de vender. Aqui, ele já ativou o Modo de Produção. Porém, se do seu lado ficar como Modo Teste, você vem, seleciona a opção Modo Vendas Produção. E clica em Salvar a Alteração. Prontinho. Agora, vai ter a opção 3. Configure os Meios de Pagamento. Aqui, ele tem essa opção que a gente pode ir direto. Porém, o que eu vou fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral. E vir na opção onde está o e-commerce e depois no botão Configurações. Será aberta a página de Configurações do e-commerce, já na aba Geral. Porém, acima tem diversas abas. E nós vamos na opção de Pagamentos. E já na opção de Pagamentos, aqui ele vai ter o tipo padrão, que é Transferência Bancária, Cheque e Pagamento e Entrega. Todos desativados. E agora, depois de instalar o plugin do Mercado Pago, vai aparecer o Checkout Pro, que seria para compras com cartões salvo ou saldo no Mercado Pago. Opção de Parcelamento sem Cartão, que também é do Mercado Pago. E depois, o padrão do Checkout Personalizado, que é Débito e Crédito, Boleto e Loteria e PIX. E aqui, você pode ativar os 3. Então, você pode ver que aqui em Ativo vai estar desativado. Você pode clicar e ativar os 3. Então, ele vai ficar como Checkout Personalizado, Débito e Crédito, Boleto e Loteria e PIX, os 3 ativados. E depois, você pode vir no lado da esquerda e clicar em Salvar Alterações. Com isso, agora, ele já vai ativar o Mercado Pago corretamente no seu Checkout. O que você pode fazer em cada um deles, você consegue fazer configurações avançadas. Por exemplo, aqui em Débito e Crédito, nós podemos vir no lado da direita e clicar no botão Gerenciar. E após Gerenciar, ele vai mostrar, então, que está ativo. Nós podemos colocar título no Checkout da loja, Débito e Crédito. Podemos configurar a opção de Converter Moeda, para caso alguém trabalhe com outro tipo de moeda. Pagamentos via Conta, Mercado Pago. E aí, você consegue, então, alterar também algumas configurações aqui, como pagamentos via Conta do Mercado Pago. Você pode configurar se você quer ou não e depois salvar alterações do que você alterar. Temos a opção de Boleto e Loteria, que você também pode gerenciar. Aqui, você pode alterar o título, pode configurar os meios de pagamento. Então, se você não quiser, por exemplo, receber por pagamentos na loteria sem boleto, apenas com boleto você consegue. E também consegue alterar a data de vencimento do pagamento. Então, se você quiser, você pode botar para gerar um boleto com 3 dias de vencimento, 5, 10, fica ao seu critério. E após essas configurações, basta salvar as alterações. E por fim, nós temos a opção de Pix, que você também pode gerenciar. E aqui, o que você pode alterar é o título do Checkout, o vencimento para pagamentos com Pix, ou seja, quanto tempo o Pix demora para expirar. Pode ir de 15 minutos a 7 dias. E depois de alterar, você pode salvar as alterações. E se você quiser, você ainda pode ativar a opção do Checkout Pro e o parcelamento sem cartão fica totalmente ao seu critério. Com isso, já finalizamos a parte de configuração do mercado pago. Então, a gente já tem um sistema de pagamento aqui no nosso e-commerce. Nós iremos, então, no lado esquerdo, no menu lateral. E agora, vamos na opção de aparência. Vamos clicar. Será, então, aberto a página de temas. E aqui, ele vai mostrar os temas que você tem instalados dentro do seu WordPress. Por padrão, ele vai aparecer esses três. Porém, nenhum desses é um tema muito bom para a gente usar aqui no WordPress, que eles são padrões, eles são simples. Então, o que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão Adicionar Novo Tema. Será, então, aberto a biblioteca de temas. E aqui, existem milhares de temas para você utilizar. Então, tem os principais temas. O Hello Elementor, o Astra, o OceanWP, o Neve, que são os principais temas de WordPress. E cada tema tem a sua qualidade, tem sua aparência. Então, cada tema aqui vai ter um jeito de configurar uma personalização, um tipo de uso. Então, você pode escolher o tema que desejar. O que eu recomendo aqui para utilizarmos nessa aula vai ser o tema Astra, que é um dos melhores temas de WordPress, na minha opinião. Ele tem diversas configurações muito legais, além de ter diversos temas já prontos para utilizar. Então, aqui, se não tiver aparecendo o tema Astra para você já logo de cara aqui na biblioteca, basta vir no lado da direita superior em Pesquisar Temas e usar a palavra Astra. E ao digitar Astra, já vai aparecer, então, a primeira opção, o tema Astra. Nós vamos vir nesse tema e clicar no botão Instalar. Então, vamos aguardar a instalação. E depois de instalado, vamos clicar no botão Ativar. E agora, o tema já foi ativo com sucesso e aqui mostra a opção do Astra. Se a gente vier do lado da direita e clicar em Personalizar, será, então, aberto a página de personalização desse tema. E ele permite você personalizar várias coisas. Tem a opção Global, que vai deixar você configurar a aparência do tema. Há o Construtor de Cabeçalho, onde você vai conseguir personalizar o seu cabeçalho por aqui. Tem a opção de Caminho de Navegação. Há a configuração do Blog, de Page, da Lateral. Construtor de Roda a Pé. Algumas configurações de WooCommerce, se você consegue alterar aqui, que tudo é configuração relacionada à aparência do tema. Também tem identidade de sites, menu, widgets, configuração da página inicial. Opção de CSS adicional. Tudo isso a gente vai ver conforme esse tutorial. Então, o que a gente for precisando configurar conforme a aula vai passando, eu vou mostrando. Mas, de cara, aqui dentro nós não vamos fazer nenhuma configuração. O que nós vamos fazer, então, vir no lado esquerdo e superior e clicar no X. E agora, no lado da esquerda, no menu lateral, aqui vai ter um ícone chamado Astra. Então, vai ter uma nova opção desse tema. Vamos clicar. Será aberto, então, a página do Astra. E aqui no Astra, vai ter algumas configurações que tinha na página anterior e algumas outras questões. Ele tem a opção de configurações mais avançadas com a versão Pro. Porém, você tem que pagar para utilizar essas opções aqui. Porém, tudo o que a gente vai fazer vai ser apenas usando o tema na versão gratuita. Então, agora o que nós vamos fazer nessa página é vir acima no botão chamado Starter Templates. Vamos clicar. E aqui vai aparecer a opção de Starter Templates. Que ele é um plugin que funciona junto com o Astra com templates já prontos para a gente utilizar. E nós vamos clicar no botão Instalar e Ativar. E basta guardar. E após ele instalar e ativar, vai ser direcionado para essa página. E aqui ele vai pedir para a gente selecionar o nosso Page Builder. Então, ele dá três opções. Que é o Block Editor, que é o padrão do WordPress. O Elementor, que é o que nós estamos utilizando. E ele também libera o Biav Builder, que é outro construtor. E aqui nós vamos utilizar o Elementor. Que foi o que a gente instalou e nós vamos usar ele aqui no nosso site. Então, vamos clicar em Elementor. E agora ele vai abrir a página e perguntar qual o tipo de website que a gente está criando. E que ele vai dar uma biblioteca cheia de templates já prontos para você escolher. Então, cada opção aqui é um template pronto. Então, é um site, uma loja, portfólio já totalmente criado. Onde você só vai precisar personalizar. E aqui ele tem algumas opções. Onde você vê que está com uma tagzinha escrito Premium. Quer dizer que você precisa ter a versão do Starter Templates pago. Porém, o que não tem a tagzinha. Por exemplo, esse aqui do Lotus Spa. Não tem a tagzinha. Então, é gratuito. Então, aqui você precisa escolher um que está gratuito sem a tagzinha de Premium. Mas tem várias opções. E você pode ver. Para você ver algum, basta clicar em cima dele. Ele vai abrir. E você vai conseguir ver melhor esse modelo. Então, você consegue acessar, ver, descer. Clicar nas páginas para abrir. E você vai ter uma noção de como é esse template. Isso serve para todos os templates, até os pagos. Se você clicar no pago, você vai conseguir também estar vendo esse modelo pago. E aqui você pode escolher qual você achar melhor. Para essa aula, esse tutorial, eu vou utilizar o template chamado Brand Store. Então, eu vou clicar em cima dele. Vai abrir aqui essa página desse template que a gente está vendo. Então, aqui a gente pode escolher o template em questão. No lado da esquerda, ele vai pedir a configuração e vai pedir a configuração de logo. Ele vai pedir para a gente subir um arquivo da logo do nosso site. Então, tem upload file here. Ou seja, subir o arquivo da logo. Se você não quiser subir o arquivo da logo agora, você pode deixar. E ele vai ficar com esse DNK como exemplo. Mas, se você colocar uma logo onde está a DNK, vai substituir pela sua logo. Eu, por enquanto, vou deixar sem a logo mesmo. E vou vir abaixo e vir na opção Skip e Continue. Na página seguinte, ele vai pedir para a gente escolher a questão das cores e da fonte. Então, por padrão, ele vai vir essas cores aqui, as palhetas mais azuladas. Mas, você consegue alterar. E, ao alterar, ele vai mudar várias configurações. Então, por exemplo, aqui dá para ver que ele vai mudando as palhetas de cores. E você consegue selecionar a cor que você achar melhor para a sua loja. Eu vou deixar o padrão mesmo. E, abaixo, tem as fontes. Por padrão, vem o lato. Mas, você consegue alterar para outras fontes. E ele vai mudar a fonte do texto. Então, fica ao seu critério. Você consegue configurar como você quiser. Abaixo, vamos clicar em Continue. E, agora, ele vai formar OK. Somente o último passo. Se você quiser falar um pouco mais sobre você. Você pode colocar seu nome, e-mail de trabalho, o que você é. Você está construindo seu site para OK. Eu vou deixar tudo vazio. Em seguida, nós temos as opções de importar as configurações de cliente. Importar os widgets. Importar os plugins requeridos. Importar o content. Tudo isso aqui, eu vou deixar tudo marcado. E, em seguida, eu vou clicar abaixo no botão Submit. E Build My Website. Basta clicar. E, agora, eu vou fazer toda a configuração para utilizar o template que você escolheu aqui no WordPress. Então, basta aguardar. E, após aguardar, então, ele vai completar a instalação. E, vai vir a opção do View Your Website. Então, podemos clicar. E, agora, ele vai acessar, então, aqui o nosso site, o nosso WordPress. E, ele vai mostrar todo o produto que foi importado. Então, aqui, vai mostrar o cabeçalho. E, tudo isso, a gente consegue editar 100% aqui no WordPress. Então, o que a gente vai fazer é fechar a página. Voltar aqui para o painel do WordPress que a gente está. Nós vamos no lado da direita. Vai ter um ícone. E, nós podemos clicar para Exit to Dashboard. Então, sai para o painel. Com isso, agora, vai abrir o nosso painel do WordPress novamente. Apenas algumas coisas que eu vou fazer é vir na opção, novamente, no lado da esquerda, em Plugins. E, agora, em Plugins, você vai ver que diversos plugins foram instalados, pois são alguns plugins que o Starter Templates instalou na importação. O que eu vou fazer? Eu vou desativar o plugin chamado Checkout Plugins Strip for E-Commerce. E o Strip seria uma maneira de pagamentos, que nem o Mercado Pago, porém, ele não funciona corretamente aqui no Brasil, porque ele, por exemplo, não tem o parcelado. Então, nós vamos utilizar o Mercado Pago mesmo. Então, eu vou vir nesse plugin e vou vir em Desativar. E, depois de Desativar, eu vou vir e também vou desativar o plugin do Start Templates. Eu vou fazer isso para que ele não fique pesando no meu WordPress. Então, depois de Desativar, eu vou clicar em Excluir nos dois plugins. Então, eu vou excluir os dois plugins e prontinho, agora exclui. Agora, as próximas páginas, os plugins aqui, vai ter o CartFlows. Esse plugin é para a gente criar uma ótima página de carrinho e de Checkout. O plugin do Valuation, ele é para configurarmos as configurações de variação. Então, se o produto tiver, ele fica mais bonito. E o plugin do CartAbandona e Recover, ou seja, recuperar o plugin do carrinho. Então, você pode usar, e por fim, o WPerformer, que seria de formulário de contato. Então, esses plugins aqui eu vou deixar. E agora, em seguida, após mexer nos plugins, a gente pode ir na personalização da nossa página inicial. Então, vamos no lado da esquerda, no menu lateral, e vir acima na opção de Páginas. Será, então, aberto a aba de Páginas, e aqui vai ter todas as páginas que você tem no seu WordPress. Aqui ele já vai ter várias páginas, porque tanto o e-commerce quanto o tema Astra criaram algumas páginas. Então, a gente vai fazer uma limpa nisso. Então, a primeira coisa, a maioria das páginas, que foi o tema que importou, vão estar em inglês. Então, about seria sobre, ela está em inglês, tem a página de carrinho, que agora ele não serve para nada. Que foi o e-commerce, tem a página de cart, que seria, sim, a página de carrinho agora. Está em inglês, a página de checkout, a página de contact us, que seria do tema. A finalização de compra não funciona mais, que seria, então, o checkout. A home foi o do nosso tema, a loja, a minha conta, foi o e-commerce, depois, my account, foi o do tema. E, por fim, temos a política de reembolso e devolução, que é padrão. Tem a opção de privacy pools, que seria a política de privacidade, também é padrão. E, por fim, story, que foi o nosso tema que importou. Então, eu vou começar a deletar as páginas que a gente não vai utilizar. Então, a página de carrinho, finalização de compra, loja e minha conta, e política de reembolso. E eu vou deletar, então, são essas páginas que eu vou deletar. Para deletar, nós vamos clicar no lado delas, na caixinha, vamos marcar todas elas. Então, vamos marcar aqui o carrinho, finalização de compra, loja, minha conta, e política de reembolso e devolução. E, após marcar todas, vamos vir acima, onde está escrito ação em massa, clicar e escolher a opção mover para a lixeira. E, por fim, clicar no botão aplicar. E, após aplicar, agora foram movidas para a lixeira. Tem a opção aqui do lixo, a gente pode acessar, vai ter essas páginas, e a gente consegue excluir permanentemente. Eu vou deixar aqui, não vou mexer nas agora. Vou voltar para a opção de todos. E, agora, tudo que está escrito em inglês, eu vou traduzir. Para traduzir, nós vamos na opção edição rápida. Eu vou clicar, e, ao aparecer edição rápida, vai aparecer o título e o slug. E, aqui, o título, você pode colocar o valor que desejar. About seria sobre, então, eu vou colocar o nome da página como sobre nós. E, slug seria o link da URL. Então, eu vou colocar, por exemplo, sobre. E, onde teria um espaço, você coloca um traço. E, depois, digita outra palavra. Vou colocar sobre nós, porém, sem acento. E, em seguida, eu vou, no lado da esquerda, em atualizar. E, eu vou fazer isso com todas as opções. Então, cart, eu vou clicar em edição rápida. Alterar de cart, vou editar carrinho. O slug, vou colocar carrinho também. Vou clicar no lado da esquerda em atualizar. O checkout, eu vou deixar como checkout mesmo. Seria aqui a finalização de compra, mas, no Brasil, nós utilizamos a palavra checkout também. A página seguinte, contact us. Vou clicar em edição rápida. Aqui, eu vou colocar a página como entre em contato. Você pode colocar como, por exemplo, contact us, que seria a tradução literal para contact us. Mas, eu vou botar entre em contato, que é o nome da página. Então, eu vou colocar o slug também entre em contato. Vou clicar em atualizar. Tem a opção da home, que seria início. Então, eu vou colocar como início. Você pode colocar como, por exemplo, página inicial também. Tem o slug, como ela é a página inicial, o slug não vai alterar em nada. Mas, você pode colocar como início também. Então, eu vou colocar aqui como início o slug e atualizar. Abaixo, tem a opção my account, que seria a minha conta. Eu vou clicar, editar, vindo a opção, editar o título como minha conta. Depois, vou no slug, vou editar também minha, traço conta. Seria a página onde a pessoa vai acessar a conta dela. Vou clicar em atualizar. Privacy pools, vou clicar e botar política de privacidade. O slug também, vou colocar como política, traço, de, traço, privacidade. Clicar em atualizar. E, por último, na opção store, seria loja. Então, eu vou clicar e botar o nome de loja. E o slug também, vou colocar a opção de loja. E clicar em atualizar. E prontinho. Então, agora a gente atualizou o título de todas as páginas. Então, já deixamos tudo em português correto. E agora, nós vamos editar. Para editar as páginas, você pode ver que a maioria delas aparece o nome, traço, Elementor. Quer dizer que essa página foi criada no Elementor e você consegue editar com ele. Para editar a página, você vai vir na página em questão. Eu vou vir, por exemplo, aqui em início. Ao colocar o mouse em cima, vai aparecer a opção editar com Elementor. Podemos clicar. E ao clicar, será aberto a página do Elementor. Se for a primeira vez que você abrir, vai aparecer um pop-up no meio. Só fechar. E será, então, aberto a página do Elementor. Aqui vai ter toda a página já criada. Então, vai ter aqui a página que nós importamos. Então, ele vai usar o mesmo template. E aqui nessa página, é tudo 100% customizado. Você consegue alterar os textos, alterar o botão, alterar as imagens, alterar os blocos. Tudo você consegue modificar. É tudo 100% modificável. E para não deixar essa aula muito maior do que ela está, eu não vou editar todas as páginas. Eu vou editar toda a página. Aqui com o Elementor, você tem infinitas possibilidades. Eu vou configurar apenas o básico, que é alterar os textos. Então, aqui, por exemplo, vai aparecer um texto. Para você editar, você vai clicar em cima do texto e consegue escrever qualquer coisa que você desejar. E vou colocar, por exemplo, o nome da loja. Vou dar aqui, exemplo, loja tutorial. E abaixo, vou colocar aqui no texto, por exemplo, meus produtos incríveis. E você consegue alterar as configurações do botão. Então, aqui, ao clicar no botão, ele vai ter o tipo, o texto. Você consegue colocar o texto, exemplo, alterar para comprar aqui. Você consegue colocar o link de uma página. Consegue editar o outro texto. Isso tudo você consegue editar. E aqui no canal, eu tenho um curso completo de Elementor. Onde eu ensino passo a passo a como usar o Elementor. Então, se você quiser ter acesso total ao Elementor. Usar todos os recursos. Fazer todas as configurações. Recomendo que você acesse o curso. O link desse curso também está aí na descrição. Onde eu ensino a você configurar passo a passo do Elementor. E aqui a configuração é muito fácil. Para você começar, você pode... Tudo que você clicar, você pode excluir. Então, se você clicar, você pode apertar deletar para remover. E se você clicar, ele vai abrir, então, as configurações. Então, por exemplo, botei aqui no texto. Vai aparecer as opções para alterar o texto. Para alterar a descrição. Vai ter um outro botão que a gente consegue alterar o texto. Consegue alterar o link. Então, aqui, por exemplo. Vou alterar o texto. Vou botar em português como produtos em destaque. Abaixo tem a configuração dos produtos. Aqui ele vai mostrar alguns produtos padrões. Que foi importado com o nosso template. Mas a gente vai alterar isso depois. Na hora de configurar os produtos dentro aqui da nossa loja. E abaixo vai ter todo o resto das configurações que você pode fazer. Você consegue adicionar novos blocos. Então, aqui embaixo tem a opção de bloco. Você pode clicar em mais. Adicionar uma estrutura. E a partir dessa estrutura, você consegue alterar. Colocar título. Botar imagem. Colocar texto. Colocar vídeo. E você tem toda essa possibilidade de fazer com o Elementor. E como eu falei. Eu vou deixar a parte do Elementor para o curso específico de Elementor. Mas aqui inicialmente você consegue alterar tudo. E vou focar na parte do e-commerce mesmo. Que é a ideia principal dessa aula. Senão, se eu for personalizar todas as páginas. Personalizar tudo. Já está longo. E vai ficar mais longo ainda. Então, depois de você modificar toda a sua página. Você pode vir no lado esquerdo. Inferior. E clicar em atualizar. E após atualizar. A gente pode vir acima no botão superior esquerda de três barrinhas. Clicar. Vai abrir um menu. E vamos poder clicar no botão sair. Ele vai a opção. Novas opções do sair para. Vamos poder deixar esse post. Clicar em aplicar. Agora ele voltou para a página. Início. E pudemos clicar no botão à esquerda. Com a logo do WordPress. E voltou então aqui para a aba de páginas. E nós conseguimos editar todas as páginas. Então, você consegue editar a página. Entre em contato. Tem o botão de editar com Elementor. E aqui você consegue personalizar toda essa página também. Tem a página Minha Conta. Você consegue personalizar. Então, aqui vai abrir a opção de personalização. Você consegue personalizar o que você quiser. Depois então de configurar as páginas. Então, aqui a gente já. Vamos levar em consideração que já foram editadas todas as páginas. Vamos alterar o cabeçalho. Para alterar o cabeçalho. Vamos no lado esquerdo. Novamente lá na opção de aparência. Vamos clicar. Será aberto a página do tema. E aqui nós vamos então no nosso tema ativo. Que é o Astra. E clicar no botão de personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. Como já vimos anteriormente. Só que dessa vez agora a página que vai mostrar. É a página da nossa loja. Em si como ela ficou. E aqui nós vamos ter a opção então de editar o cabeçalho. E editar aqui o rodapé. Então, para editar o cabeçalho. Basta vir aqui na esquerda na opção construtor de cabeçalho. Ao clicar em construtor de cabeçalho. Vai abrir então o construtor. E aqui nós temos três opções. Opção de cima. Que seria uma barra de anúncio. A opção do meio. Que seria de fato o cabeçalho. E a opção de baixo. Que seria uma outra barra de avisos. Ou algum recurso adicional no cabeçalho. Nós vamos mexer aqui apenas no meio. E o cabeçalho você consegue configurar várias coisas. E eu só vou fazer uma pequena configuração simples. Primeira coisa. Tem a opção aqui. De título do site e logo. Então você pode ver aqui que aparece no lado esquerdo. Título do site e logo. Se você quiser você pode clicar. E vai aparecer a opção de logo. E para mudar logo. Aparece a opção de logo. E você simplesmente vem na logo. Onde está a DNK. E clica no botão mudar logo. Vai abrir a biblioteca. De mídia. Podemos vir em enviar arquivos. E aqui nós podemos selecionar o arquivo da nossa logo. Então eu vou selecionar um arquivo aqui. E ele já selecionou a minha logo. E vou vir no lado da direita em selecionar. Aqui tem o corte. Eu vou alterar para ele ficar em toda a minha logo. A logo está com fundo branco. Então por isso não dá para ver direito. Mas no site já vai aparecer. Eu vou vir em recortar a imagem. E prontinho. E agora então vai aparecer a minha logo. Eu mudei aqui na opção logo retina. Então agora nossa logo já está aqui. Outras configurações que a gente pode fazer. É adicionar ou remover informações. E que você pode ver aqui na barra. Vai aparecer título do site logo. Menu principal. No lado da direita é menu secundário. Carrinho e conta. O que eu vou fazer? Aqui no menu principal ele está utilizando as categorias. Como opções. E no menu secundário ele está aparecendo a opção sobre nós. E entre contato. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na opção menu secundário. Vou clicar no x. E vai aparecer um botão de mais. Ou qualquer área tem um botão de mais. E eu clicar em mais. Ele vai mostrar algumas opções que você pode colocar. Se você quiser você pode por exemplo colocar um botão. Que redirecione para alguma loja. Alguma página. Alguma coisa. Você consegue adicionar código HTML. Colocar o menu secundário. Colocar o sistema de pesquisar. Então você consegue adicionar um botão de pesquisar. Consegue colocar as redes sociais. E consegue colocar widgets. O que eu vou fazer? Eu quero que o menu principal ele saia da esquerda. E vá para a direita. Então basta clicar no menu principal. E arrastar até onde eu quero colocar. Eu poderia colocar no meio. Ou poderia colocar aqui na direita. Foi onde eu vou deixar o menu principal. O menu eu vou configurar depois. Então por enquanto ele vai ficar com essas opções. Mas aqui seria o menu principal. Se a gente quiser a gente pode editar. Então clicar no menu principal. Tem a opção então configurar menus a partir daqui. A largura. O divisor do item. A visibilidade. O design a gente pode alterar também. Conforme a gente vai conseguir ver esse menu. Então você consegue configurar tudo por aqui. Com isso já feito eu vou deixar meu cabeçalho assim. A logo no lado esquerdo. O menu. O carrinho a conta no lado direito. Então eu vou voltar. Vou voltar do construtor de cabeçalho. E agora eu vou para no lado da esquerda. Construtor de rodapé. E aqui no construtor de rodapé. Ele vai ter tudo que você possa configurar. A primeira coisa. É a primeira linha. Que seria lá no cabeçalho. Uma barra de aviso aqui. Vai ser uma barra superior. Ele está com código HTML. E dá para ver então aqui na linha de cima. Um HTML1. Que eu vou fazer. Deletar esse HTML. E aqui em cada linha vai ter um widget. Widgets nada mais nada menos que alguns blocos. Então por exemplo. Eu posso clicar aqui em widget 4. Ele vai mostrar uma imagem. Então a gente pode por exemplo. Substituir essa imagem. E a substituir a biblioteca de mídia. E eu posso por exemplo. Colocar uma logo do meu site. Aqui nesse fundo branco não vai ficar bom. Pois a logo já é branca. Então eu escolhi outra logo apenas de exemplo. Mas eu consigo alterar o texto do rodapé. E você pode colocar qualquer texto que você quiser. Então eu coloquei como exemplo. Minha loja incrível. Mas pode colocar mais informações. Se quiser você pode clicar no mais. E adicionar mais widgets. Então você tem a opção. Navegar por todos. Vai ter vários blocos. Que você pode colocar aqui no seu rodapé. Você também consegue editar os outros. Então aqui por exemplo. Widget 2. Ele é um menu. Então se você clicar tem a opção de um menu. E aqui você pode alterar o título do menu. Que nem eu vou colocar por exemplo. Acessórios. Feminino. Onde aqui no feminino vai ter opções do menu. As categorias feminino. Claro. Ele está usando o menu de exemplo. Que foi importado. A gente pode criar um menu. Especificamente para isso. Depois você vem e troca aqui. Opção 2 e de 3. A mesma coisa. É um menu. Então você consegue alterar o menu. Alterar o título. Não vou colocar masculino. Apenas para seguir no mesmo princípio. Mas tem o menu. Você consegue selecionar outro menu também. E no widget 1. A gente pode clicar. E aqui ele está um formulário. Utilizado do W Performance. Onde você consegue então. Criar um formulário personalizado. E colocar aqui. Ou colocar outras informações. Então eu vou botar aqui por exemplo. Como se inscreva-se. Então inscreva-se. E a gente pode configurar o formulário. Abaixo. Tem a opção de Copyright. No lado esquerdo. Então a gente pode criar Copyright. E aqui a gente consegue colocar as informações. Do Copyright. Então aqui ele informa Copyright. O ano. O site. Criado por. E se você quiser. Você pode simplesmente deletar tudo. Ou por exemplo. Colocar o CNPJ. Da sua empresa. O que eu acho bem importante. Eu vou alterar. Por exemplo. Eu vou remover o ano. Eu removi o ano. Deixei apenas no site. Vou remover aqui. Onde está escrito. Para Red Buy. Vou remover o ponto. Vou colocar um traço. Vou digitar. A sigla CNPJ. Dois pontos. E vou colocar o CNPJ. Da minha empresa. Então coloquei aqui. O CNPJ. E por fim. No lado da direita. Tem o botão escrito social. Que são as redes sociais. Podemos clicar. E aqui vai aparecer as redes sociais. Então. Ao clicar. Numa rede social. Por exemplo. Facebook. Vai ter aqui a opção do Facebook. E a URL. E você pode adicionar. A rede social. Então a URL em questão. Então tem o Facebook. Tem o YouTube. Twitter. Instagram. GoReviews. E help. E se você quiser. Você pode remover qualquer uma. Por exemplo. Vindo aqui do lado. E clicando no X. Então você pode remover. E deixar apenas as que você utilizar. E se quiser. Você pode adicionar uma nova. Então onde está escrito aqui. Behance. Você consegue clicar. E alterar. E adicionar adverso. Então por exemplo. O WhatsApp. Você pode vir. E clicar. ADD social icon. E ele vai adicionar. E aqui você consegue. Colocar o URL de contato. Do WhatsApp. E com isso. A gente então tem. A personalização. Do rodapé. E do cabeçalho. Lembrando. Novamente. Isso aqui é uma configuração. Apenas por cima. Tem várias outras configurações. Que você pode fazer. Porém. Para não deixar a aula. Mais longa do que já está. Eu vou apenas. Passar por cima. Dessas configurações. E focar apenas. Na parte mais importante. Que é para você. Poder vender. Então depois de personalizar. Vamos do lado da esquerda. E clicar no botão. Publicar. E prontinho. Publicado. Com sucesso. A gente pode sair. E voltou então. Para o painel. Do WordPress. Com isso agora. Se a gente vir na opção. Visitar meu site. Já vai aparecer. O nosso site. Tudo completo. Então no caso. Aqui a nossa loja. Então você já. Vai poder navegar. Vai estar como você editou. Se você acessar. Num produto. Que já vem mostrando aqui. Ele vai aparecer o produto. Então clicar. Vai aparecer o produto. Nessa página. E tudo já está. Configurado. Corretamente. E agora. O que nós vamos fazer. É adicionar os produtos. E agora. O que vamos fazer. Então é importar os produtos. Lá do Aliexpress. Então vamos acessar aqui. O lado esquerdo. Novamente. Na página de plugins. Na página de plugins. Vamos vir acima. Em adicionar plugin. E aqui adicionar plugin. No lado da direita. Nós vamos em pesquisar plugins. E vamos estar a palavra. ALD. Espaço. Vamos botar a palavra. Dropship. E após pesquisar. Já vai aparecer. Diversos plugins. E no lado da direita. Vai aparecer então. ALD. Dropshipping. And fulfillment. For Aliexpress. And e-commerce. E nós vamos clicar no botão. Instalar agora. E em seguida. Clicar no botão. Ativar. Ao ativar. Você será redirecionado. Para uma página. E aqui essa página. Ele pede. Para você fazer. Algumas configurações. A primeira delas. É o Chrome Extension. E que ele vai pedir. Para instalar. A extensão do Chrome. Basta clicar no botão. Onde está escrito. O WordPress. Aliexpress. Dropship. Extension. Vamos clicar. Será então aberto. A página da extensão. Então aqui. O e-commerce. Aliexpress. Dropship. Extension. E basta você. No lado da direita. E clicar no botão. Usar no Chrome. Para instalar. Ele vai perguntar. Se a gente deseja. Vamos clicar em. Adicionar extensão. E com isso. Agora a extensão. Já foi. Ativada. Com sucesso. E o que nós vamos fazer. Seguir. É acessar o site. Do AliExpress. Então aqui no AliExpress. O que nós vamos fazer agora. É vir na direita. E no ícone da extensão. Clicar nela. E aqui vai abrir a extensão. Desse plugin. E ele vai pedir. Para a gente fazer. A configuração. Então a primeira coisa. Que ele vai pedir. Para a gente colocar. O nosso domínio. Se voltarmos no WordPress. Ele vai mostrar. Então aqui. Site URL. Nós simplesmente. Podemos clicar em. Copiar. Vamos voltar para AliExpress. E aqui na extensão. Nós vamos colocar. Então no campo. Enter your domain here. Vamos dar um control V. Colar o nosso domínio. E em seguida. Vamos no lado da direita. E clicar no botão. Need Authorization. Basta clicar. Será aberta. Uma nova aba. Pedindo para a gente. Autorizar. Esse plugin. E nós clicamos em. Aprovar. Prontinho. Com isso agora. O plugin. Já foi aprovado. Com sucesso. Até recarregou. A página do AliExpress. Por enquanto. Eu vou deixar o AliExpress. De lado. Vou voltar. Para o WordPress. E aqui. Após fazer. Essa configuração. No WordPress. Basta descer. E na direita. No botão. Next. Em seguida. Nós vamos ter. A configuração. Para fazer. Desse plugin. Aqui tem algumas configurações. Sobre. Integra. Valores. Cotação do dólar. E tudo mais. Porém. Aqui. Eu não vou mexer. Nada. Tudo. A gente consegue. Mexer. Em cada produto. Individualmente. Então. Aqui. Se você quiser ler. O que cada coisa faz. Você pode alterar. Porém. Eu vou deixar tudo. No padrão. Em seguida. Eu vou ir. No lado. Da direita. E clicar. No botão. Next. E agora. Vai aparecer. Os plugins. Recomendados. Aqui. Tem diversos. Plugins. Que ele. Tem alguma função. Como por exemplo. Order Trackings. For. E o commerce. Que seria. Um plugin. Para. Os códigos. De rastreio. E vários outros plugins. Porém. O que eu vou fazer. Eu vou desativar todos. Não vou instalar nenhum. Até porque. Esses plugins. Tem outras variações. E você consegue. Configurar. Manualmente. Cada um. Depois. Pelo WordPress. Então. Após eu desativar todos. Vou abaixo. No lado da direita. Clicar em. Return to. Import list. Vou clicar. E prontinho. Agora. Voltou. Para o nosso painel. Vai aparecer aqui. Uma barra. De find. Product import. Podemos vir. Do lado da direita. No x. E vai aparecer. A página. De import list. E vai aparecer. Várias mensagens. Nós podemos. Simplesmente. Clicar no x. Em todas. E agora. Já configuramos. O plugin. Corretamente. No nosso. WordPress. E o que precisamos. Agora. É acessar. AliExpress. Procurar. Produtos. Para colocar. Na nossa loja. E está importando. Aqui. Para. O nosso. Dropship. Então. Vou acessar. Aqui. O AliExpress. E aqui. No AliExpress. Para você. Fazer. Drop. Nacional. Ou seja. Dropship. De produtos. Do Brasil. É muito simples. Você vai fazer. Como se fosse. Qualquer. Dropship. Normal. A única coisa. Que vai acontecer. É que você vai selecionar. Produtos. Apenas. Do Brasil. Para saber. Que o produto. É do Brasil. Primeiro. Ao acessar. Ali. Aqui. O AliExpress. No menu. Superior. Já tem uma opção. Do Brasil. Se você clicar. Vai abrir. Apenas. Produtos. Que tem. Aqui. No Brasil. Então. Vai ser. Produtos. De. Vendedores. Do Brasil. Com isso. Você não. Vai pagar. Taxa. De. Importação. Então. Imposto. De. Importação. Que tem. Produtos. Da China. Ou de outro lugar. Você não. Vai pagar. E também. Outro método. De achar. Produtos. É na página inicial. Vem na opção de categorias. Escolher qualquer categoria. Que você quiser fazer. Do seu dropship. Eu vou colocar aqui. Pelo menos. Roupas masculinas. Vou clicar. E aqui. Roupas masculinas. Tem várias subcategorias. Nós podemos escolher uma subcategoria. Por exemplo. E aí. Eu escolhi uma subcategoria. Vai ter a opção. Do lado da esquerda. Local de envio. Aqui. Vai ter todos. E você pode selecionar a opção do Brasil. E com isso. Ele só vai mostrar. Produtos. Enviados do Brasil. Ou seja. Sem impostos. E você pode escolher. Qualquer um desses produtos. E de outras categorias também. Ou da página do Brasil. Então. São todos os produtos. Que você pode utilizar. E você não vai pagar. Mais nenhum imposto. Relacionado a importação. Pois eles são. Enviados. Do próprio Brasil. E uma dica. Muito legal. Aqui. Dessa página. Do Brasil. É que. Primeiro. Esses produtos. São um dos produtos. Mais vendidos. Então. Aqui são produtos. Que façam muito sucesso. Em dropship. Nacional. E você pode ver. Que a maioria. Está com a opção. De frete grátis. Ou seja. Você não vai pagar. Por frete. O que eu recomendo muito. Então. Você pode escolher. O produto. De qualquer categoria. Ou aqui. Eu vou utilizar. Aqui. Por exemplo. Esse kit. Três camisetas. Masculinas. Eu vou clicar. E vai abrir. Então. O produto. E aqui. Como eu falei. O produto. É do Brasil. Então. A imagem. Aqui. Por exemplo. Já está em português. Tudo certinho. E claro. Eu vou utilizar. Esse produto. Apenas de exemplo. Uma coisa. Que você tem que se atentar. É que. Aqui. O valor. Ele precisa. Estar em dólar. Para a importação. Acontecer. Claro. Você vai vender. Em real. Mas para importar. O AliExpress. Precisa estar em dólar. Caso o seu não esteja em dólar. Esteja em real. Basta vir do lado da direita superior. Onde tem a bandeirinha do Brasil. Clicar. E alterar. Onde está a opção de moeda de real. Para dólar americano. Então. Basta alterar. E ele vai mudar. Depois de ter feito a alteração. Você vai vir do lado da esquerda. Vai ter o ícone. Do plugin. Você vai clicar. Vai abrir uma opção aqui. Onde está escrito AliExpress Standard Shipping. E um botão abaixo. Escrito Import. E você vai clicar no botão Import. Basta clicar. Ele vai importar. Esse produto. Então. O produto já foi importado. Com sucesso. E eu já vou fechar o AliExpress também. E você pode importar. Quantos produtos você quiser. Após importar os produtos. Eu já estou aqui na página ImportList. Eu podia só recarregar a página. Mas para mostrar para você. Eu vou vir no painel. Inicial. Então já estou no painel. E vou voltar aqui na opção. Dropship e Full Film. Vou clicar. E agora vai mostrar. Então o produto. Que eu estou importando. E ele vai aparecer aqui. Ele ainda não foi importado. Ele está no processo de importação. E você precisa fazer algumas configurações. A primeira configuração. É aqui na opção de Product. Onde você vai ter que alterar o título. Então aqui está como Product Site. E você pode colocar. O título que você desejar. Geralmente lá no AliExpress. É um título maior. O que eu vou fazer. Eu vou remover. A maioria do título. E vou deixar apenas. Kit 3 camisetas masculinas. E você pode escolher. O título que desejar. Abaixo tem um School. Você pode deixar o padrão. Product Status. Não vamos alterar. Católico Visible. Vamos deixar o padrão. Opção de Categorias. Se você quiser. Você pode configurar categorias. Eu configurar categorias. Ela vai aparecer aqui. Você pode adicionar em uma categoria. Você pode colocar. Como tags. E fora isso. Não vamos mexer mais em nada. Nessa parte. Agora. Acima tem a opção de Description. Seria a descrição. Você pode clicar. E aqui você vai. Colocar a descrição. Que você desejar. Então aqui vai vir. A descrição do produto. E ela é uma área editável. Você pode editar todo o texto. Tudo que você quiser. Você pode editar. Fica ao seu critério. E recomendo que você crie. Uma descrição chamativa. Do seu produto. Para não alugar muito. A aula. Eu vou deixar a descrição. Como está. Não vou mexer em nada. Em seguida. Nós vamos ter os atributos. E aqui em atributos. Nós vamos ter a opção. De cor. E tamanho. Aqui por padrão. Ele vai mostrar. Os tamanhos disponíveis. Para venda. Seria PMG e GG. E a cor. Seria a opção de multi. O que eu vou fazer. Apenas na cor. Onde está escrito multi. Vou alterar para variadas. Pois aqui. Como são kit de camiseta. Não tem a opção. Nesse produto. De escolher a cor das camisetas. Então eu vou botar como variadas. Onde estava multi. Vou colocar como variadas. Depois de alterar. Eu vou no lado da direita. E vou clicar na caixa verdinha. Para salvar. Então já salvei. E o tamanho eu vou deixar assim. Não vou alterar em nada. Em seguida. Vamos na opção. Variações. Podemos clicar em variações. E aqui vai mostrar. Todas as variações. Disponíveis do produto. Então vai mostrar aqui. O school. Da variação. A cor. O tamanho. O preço de entrega. Aqui não vamos ter. Nenhum custo. Opção de frete grátis. O custo do produto. Por padrão. Ele está como. Dezenove dólares. Que a gente viu. Vai ter o campo. De sale price. Que seria o valor em promoção. Se você quiser fazer uma promoção. Você vai colocar o valor aqui. E tem a opção de regular price. Que é o preço. Que você vai estar vendendo. Aqui. Para você. Colocar um preço. No produto do dropship. Vai variar muito. Você tem que fazer. Vários cálculos. Como por exemplo. O custo que você tem. Sobre esse produto. O frete. Se você tiver algum custo. O valor. Sobre. Os anúncios. Do tráfego pago. Então. Recomendo que você. Pesquise no youtube. Como precificar. Um produto. No dropship. Aqui no dropship nacional. Pois ele varia. Mas apenas. Para exemplo. Eu vou colocar o valor. Como 120 reais. Ele vai ficar. Para todas as variações. Então. Eu vou vir aqui acima. Onde está escrito. Set price. Vou clicar. Vai abrir. Uma aba. No meio da página. Eu vou vir no campo. Da direita. Onde está escrito. Amounts. Vou colocar o valor. Que eu quero vender. 120. E vou clicar no botão. Abaixo. Set. E agora. Ele vai já. Setar 120 reais. Para todos os produtos. E no lado da direita. Tem a opção de inventório. E aqui vai ser. A quantidade. De produtos. Disponíveis. Que o seu fornecedor tem. Então. Perfeito. Vamos deixar assim mesmo. E agora. Acima. Vamos no último campo. Que é a galeria. E na galeria. Vai mostrar. As imagens. Desse produto. E aqui. Você pode. Selecionar. E deselecionar. A imagem. Que você quiser. Então. Por exemplo. Se a gente não quiser. Colocar as medidas. A gente pode. E você consegue. Adicionar. Mais imagens. Também. Depois. Pela própria. Página. Do produto. E o produto. Que tiver. Com a estrelinha. Vai ser o produto. Principal. Ou seja. O primeiro produto. Que vai aparecer. Então. Você pode. Colocar. Qualquer produto. Com estrelinha. E alterar. Ele já mostra. Na miniatura. Lá cima. Então. Depois. De você configurar. Todas as. Opções disponíveis. Para você importar. Basta vir. No lado da direita. E clicar. No botão. Import. Não. Basta clicar. E eu posso. Clicar agora. O produto. Já foi importado. Com sucesso. Aqui no lado da esquerda. Agora. Tem a opção. De imported. Ou seja. Importado. E vai mostrar. O nosso produto. E se a gente quiser. A gente pode vir. Na opção. View product. E ele vai mostrar. Esse produto. Na nossa loja. Então. Tem a opção. De cores variadas. O tamanho. Que a pessoa. Pode estar escolhendo. Para comprar. Ela vai comprar. Pelo valor. De 120. Abaixo. Vai ter a descrição. Que a gente criou. E com isso. Agora. O nosso produto. De dropship nacional. Já está correto. Aqui dentro. Da nossa loja. Dentro do nosso. Dropship. Para a gente. Já começar a vender. Para os nossos clientes. E depois. De você configurar. A importação. Do produto. Lá do AliExpress. Aqui para o seu WordPress. A última coisa. Que você precisa fazer. É configurar. Para que o frete grátis. Aqui da sua loja. Do seu drop. Seja. O estilo de frete grátis. Então. Você vai configurar o frete. Para frete grátis. Que é a minha recomendação. Para quem faz dropship. Tanto nacional. Quanto lá da China. Então. O que você vai fazer. É vir aqui. No lado esquerdo. No menu lateral. Na opção do e-commerce. Vamos clicar. E aqui na opção do e-commerce. Vai abrir o menu. E vamos na opção configurações. Em configurações. Ele vai abrir na opção geral. E nós vamos vir na opção de entrega. E aqui entrega. Ele vai falar. Que não tem uma área de entrega ainda. E nós vamos clicar no botão. Adicionar área de entrega. Após adicionar. Ele vai pedir o nome da área de entrega. Eu só vou colocar como. Entrega ou nome. Você pode colocar o nome que quiser. É apenas um nome de identificação. Em seguida. Vai ter regiões da área. Nós vamos clicar. E vamos digitar a palavra. Brasil. Ele tem outras opções. Você pode escolher. Os. Estados. Aqui no Brasil. Mas eu vou colocar o Brasil. Como um tudo. Em seguida. Vai pedir os métodos de entrega. E nós vamos clicar. Abaixo a esquerda. Adicionar método de entrega. Vamos clicar. E aqui no método de entrega. Tem a opção de taxa fixa. Nós vamos clicar. E alterar para frete grátis. Com isso. Ninguém vai pagar pelo frete. Então o frete da sua loja. Do seu drop. Vai ser sempre gratuito. Mas lembre-se de ir lá no AliExpress. Só escolher produtos. Também tenham frete grátis. Ou um valor que esteja incluindo. No preço do seu produto final. Aqui na sua loja. Então eu vou escolher a opção de frete grátis. E vou vindo lá da direita. Clicar no botão. Adicionar método de entrega. E aqui no método de entrega. Vou vindo lá da esquerda. E clicar no botão salvar alterações. Basta clicar. E prontinho. Agora o frete já está grátis. Para toda a nossa loja. E depois de ter importado. Produtos do AliExpress. Depois de ter configurado o frete grátis. Configurado o pagamento. Configurar tudo. Agora já temos. O nosso dropship. Criado com sucesso. A última coisa que eu vou fazer. É apagar os produtos de exemplo. Então para isso eu vou no lado da esquerda. Em produtos. Aqui para exemplo. Eu importei mais dois produtos. De dropship. Apenas para a gente. Visualizar melhor. O nosso drop no final. Porém tem diversos produtos. Que foram importados. Pelo nosso tema. Então o que eu vou fazer. Eu vou selecionar no lado da esquerda. Todos os produtos. Ele vai marcar a caixinha de todos. Eu vou apenas de selecionar. Os nossos produtos de drop. Lado AliExpress. O resto eu vou deixar tudo marcado. E o que eu vou fazer. É vir acima. Onde tem a opção. Ações e massa. Vou clicar. E selecionar a opção. Mover para a lixeira. E vou clicar em aplicar. Agora ele já moveu. A maioria dos produtos para a lixeira. Porém ficaram alguns ainda. Então nós vamos fazer esse processo novamente. Selecionar todos os produtos. Desmarcar. Os nossos produtos. Lado AliExpress. E em ação e massa. E mover para a lixeira. E clicar novamente em aplicar. E prontinho. Com isso agora todos os produtos de exemplo foram para o lixo. Então aqui na lixeira estão todos os produtos. E agora na minha loja tem apenas os meus produtos que eu importei lá do AliExpress. Então se eu acessar a minha loja agora. Vai aparecer a página que criamos. Vai aparecer os produtos que a gente importou lá do AliExpress. Podemos vir no produto. Vou vir aqui exemplo no suéter. Vai ter a opção para escolher as variantes que a gente configurou. Vai ter o botão comprar. Podemos comprar. Vai aparecer o carrinho. Vamos ver no carrinho. Aqui no carrinho vai ter os produtos que o seu cliente comprou. Aqui vai ter a opção de entrega. Onde o seu cliente vai poder digitar o endereço dele. Para ver as opções de entrega. E claro vai botar como frete grátis. Já que a gente configurou o frete grátis aqui para o drop. Podemos vir em checkout. E o seu cliente vai conseguir comprar. Então ele vai colocar o nome, o sobrenome, os dados dele. A forma de entrega. Vai ter a opção de pagamento aqui com o mercado pago. Ele vai poder finalizar o pedido. E depois de ele finalizar o pedido. Você vai receber aqui dentro do seu WordPress. Na opção aqui do e-commerce. Vai aparecer e você vai conseguir processar esse pedido lá no AliExpress. Então essa foi a aula de drop nacional aqui no WordPress. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Que eu tenho ensinado para você como criar um drop nacional aqui pela plataforma do WordPress. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, alguma dificuldade. Em relação a criação da sua loja. Criação de importação de produtos. Ou como funciona um dropship nacional. Aqui no canal eu tenho um curso completo. Onde eu ensino a você a criar o dropship nacional do zero. Que nem eu fiz aqui. Porém em aulas separadas. Com muito mais detalhe. O curso é muito mais de duração. Aqui eu não pude me aprofundar em muitas coisas. Por questão do tempo. Não ia ficar uma aula muito grande. Então se você quiser baixar o canal Home to Be. Acessar o curso de dropship nacional. Que eu ensino tudo lá para você. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se você quiser me apoiar financeiramente. Basta clicar no botão abaixo. No botão valeu. E fazer qualquer doação aqui para o canal. Que vai fortalecer muito o nosso projeto. Então é isso. Nos vemos na próxima aula. No próximo vídeo. E tchau.